Começa agora mais um torneio Pokémon, dessa vez uma grande batalha entre Poké e Keybox E aí, quem você acha que vai vencer? O Poké? E vocês comentam o Poké Se você acha que é o Keybox, comenta o Keybox Deixa seu like que é muito importante, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito E se você deixou seu like, comenta a hashtag like Se você quer um salve, comenta a hashtag salve E compartilha com todos os seus amigos esse grande vídeo, fechou? E aí, galera, aproveita e baixa o aplicativo do canal pra Android Primeiro link na descrição e segue no meu Twitter e Instagram Que também tá na descrição, fechou? Fiquei com uma grande batalha Bom, galera, tamo aqui em mais uma partida do nosso torneio Pokémon Mais um vídeo das nossas oitavas de final E hoje é uma batalha entre amigos aí Entre o Poké versus Keybox BR E o Keybox E pra representar o Keybox, eu tô aqui com ele O Noin E aí, galera Ah, mas eu consegui isso Na moral, eu vou representar o Keybox, hein? Vai, representa Representa lá no Vo... Ah, mano, não caiu Não caiu Não caiu Não caiu Vai tentar me bater, é trouxa? Ah, trouxa Ah, tá do jeito de jeito Pra quem não sabe como funciona o torneio Pokémon Basicamente tá tendo várias batalhas aqui no canal, tá? Já teve muitas batalhas aí Então se você não viu, confere aí a playlist da série Ah, com diversas batalhas Já teve Felipe Neto versus Lucas Neto Bibi versus Senhor Pedro Rezende versus Montalvão Já teve muita coisa louca aí nesse torneio E bom, pessoal Quem ganhar aqui vai pras costas de final, fechou? Que vai enfrentar o ganhador da batalha passada Então vamos assistir lá o vídeo Ah, de quem ganhou a batalha passada, fechou? E é nóis Bom, basicamente a gente vai ter 32 Lucky Picks e o Mozo Vai ter 12 raros, bagulhinho aqui E vamos abrir os Pokémon que vêm aí E a gente faz uma batalha, fechou? Fechou Então vamos dar aqui aquele Game Mode zero Aquele Game Mode Lembrando que eu não sei jogar isso aqui, galera Só vou clicando, tudo na doida Ah, tá Não sabe não, beleza Sim, tá bom, rapaz Beleza Tá É igual que Box, não sabe Mano, quanto mais de Carpe Meu Deus Mano Jogou um Pokémon que eu não sei Não faço ninguém, se ela é boa Vem, tem 600 mil mais de Carpe pra mim aqui Olha isso Mano do céu Jogou um Pokémon Opa Mano, eu tô com muita sorte Ah, eu esqueci de usar Isso aqui Eu esqueci de usar isso aqui Entendi que eu tava com azar Mano, eu juro Tem 600 mil mais de Carpe É Xiquito, é Xiquito Tá lagando Jogou por causa dos Marques de Carpe Vai caramba Eu vou abrir aqui, tá, ó Do ladinho Opa Aquele lendário Já chegamos como, mano Já cheguei na Na biola Hoje, mano Uhul Como é que joga? Boa, peguei Boa É um lendário Só que eu não sei nem que lendário é isso Mano Olha isso Poké Mochila Pokébola Mano, eu tô com muita sorte Legend noob Juro Beleza, tô só respondo aqui o legendário 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 O cara não sabe nem ler, gente Legendário ali Então, p*** Bora lá Ó, ó Alíno Mano, meu tempo tá só do lendário Tá só pra constar Que pomba aí, ó Nossa, mas a Xiquito é muito forte Mochila Pokébola Vamos capturar isso aqui também Mano, eu tô muito ao P, gente Não precisa Tá ligado Ahn Dá pra mim Até Usar até o meu Pokémon inicial Porque, tipo, ele tá subindo muito de nível Mas, ou não Eu não vou usar ele Porque eu tenho outro lendário Esse Pokémon aqui deve ser fraco Deixa eu ver o rosto dele Deixa eu ver o rosto dele O cara é igual eu, tá ligado Tipo, se você ver o Pokémon Mano É não, pai É porque eu conheço alguns Pokémon só pelo rosto Não pelo nome Ah, tá Ah, tá O que que? Ah, tá O irmão do N.T. tá aqui Ô, louco Mano Eu juro que eu tô com sorte, véi Tô com muita sorte Como eu não sou nada besta, né Eu tô lutando com outros aqui Ô, louco Você é o bichão, então É pra upar meu Pokémon Não sou certa, tá ligado Porque tem doce raro pra fazer isso Mas, beleza Não, não é porque eu sou raiz, entendeu Ah, tá Beleza Mas o doce raro é raiz também Sabia, né Já, mano É só Cadabra Ô, louco O cara pegou um cadabra, gente Um cadabra, gente Agora que ele tenha pensado Ai, meu Deus do céu Eu esqueci desse detalhe E desse pequeno detalhe Mano, eu tô tentando fugir Escolher o Pokémon Para enviar para fora Ah, tá Ah, não Esse é um Alakazam Alakazam Eu tinha um confuso aqui no Me Stop Mano, essa tem muito Pokémon aqui Véi Nossa, eu tô ficando agoniado já Porque, tipo, tá Tá dando saudade das FPS Tem muito Pokémon no Chucky Tá ligado Ah, pra mim tá de boa Não, pra mim não tá Esse é um Pichote Você não tem Você não tem 600 mil Magikarp Pulando na sua frente do outro lado E aí Esse É um Coelho, véi Pra mim Meu Deus do céu Beleza, eu dei uma reseta Daqui no mapa Porque, tipo, tava muito Pokémon Tava caindo muito FPS E tal Ahn E agora, mano Voltamos aqui Tá ligado Falto Falto pouco já, mano Já tô com o meu time pronto Praticamente Eu também, já tô com o meu time pronto Tipo, eu já tenho a ba... Ai, tá, pô Sai daqui, porra Beleza, mais um Opa Ó, havia diamante pra mim Mas não quero não, gente Eu sou... Eu já tô com o Pokémon, entendeu Assim, bom Aí eu não vou necessitar nos diamantes Pra melhorar meus doidos Vamos lá Ahn Eu vou colocar Isso aqui é lendário Aí Eu vou tirar o Pokémon Que eu tiver com o level mais baixo Só pra me colocar No caso, vai ser isso Pra me colocar ele aqui, né Porque, tipo, ele aqui A gente já conhece quem é ele, né Gente, é o cara Que, tipo Arrasa tudo Que é o meu Tyranitar Como sempre Eu sempre tenho que usar ele E vou colocar todos os meus doce raros nele E aí, que bom que você tá pronto Para, mano Você tá... Você tá bem? É uma hora De tu pegar o Tyranitar Mas só que eu não tenho o Mewtwo Não sei pra que tu tá aí Ah, e só esse aí Desde quando o Tyranitar Só mata o Mewtwo O Dragonite também Mas aí Você não tá ligado Mano, é porque o Tyranitar Aqui não é o Tyranitar É o Pablo Vittar, entendeu Ele sai do League of Tyranitar Eu não sei Eu não sei pra cá Eu não sei qual é o meu Pokémon mais forte Gente, noob Você tá muito ferrado Mas não faz mais, amiga Eu não conheço nenhum Pokémon Da nova geração Não, mas eu tô falando Que tá muito ferrado Porque o meu Tyranitar Tá com um ataque muito bom Ah, eu também não conheço Os Pokémon assim Eu conheço os mais Tipo, normal Tá ligado É porque Eu tô com Tipo, meu Tá muito ataque bom Eu sei os ataques Tipo, tem um ataque bom Aqui no meu Tyranitar Tá ligado Tá ligado E eu tô pronto Meu Deus Ele tem que ir sair Que esse Pokémon aqui Eu tô pronto Você tá pronto Keybox, BR Não Beleza Vou esperar ele se equipar Então Beleza Voltamos aqui Ele tá pronto Keybox tá pronto Keybox também tá pronto Comenta aí Que você acha que vai ganhar Essa grande batalha E vamos lá Eu vou começar Vai, joga no meu Vem, vem Desafio aí Pera, tô tentando fugir De um bagulho aqui Ah, o Pokémon desafiou, né Ei Ei, Pokémon chato Vai Já dá aquecimento pra batalha aí Tô tentando correr Essa minha Descrevimento aí Dá relógio aí Beleza E simbora Eu tô pronto, mano Já Tá ligado, né Vem aqui, ó Aqui, ó Joga aqui, ó Vem Vem com o pai Vem A grande batalha vai começar, gente Mano, você poderia acertar A Pokébola nem Eu tô tentando jogar Pronto Certei Vamos lá, galera Começou a batalha Poké versus Keybox Mano, simbora Deixa eu ver Opa Calma Dá pra gente ganhar Essa batalha aqui Já dá pra mim ganhar Ou não, né Ô, filho Eu não sou Não faço ideia De que Pokémon Esse é metálico Acho que ele é De ver Sei lá Dois Nubes Jogando Pokémon Tá ligado Aí, beleza Não sei sobre Pokémon Não sobre Pixel Ah 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 É, velho É a mesma coisa não Ah, tá bom Vai lá Ah, mano Não teve efeito Vem no Pokémon dele Pera aí Agora vai ter Agora tu vai tomando Um efeito bonito Ah, moleque Nossa Não tem um Pokémon bom Ah, mano Você teve azar, né Ah, no vídeo passado Também tive muito azar Sério, não tá ligado Vinha pra mim Era Tipo Tempo Só ver um monte de tempo Pra mim no outro vídeo Galera que não assistiu Outro vídeo Vai lá ver Será que eu ganhei mesmo assim? Fica no ar aí Vão lá assistir Pra vocês conferirem aí Pera Mais um ataque Acho que eu ganho do seu Vamos Vamos Beleza Matei Mano, eu vou ganhar Só com Pokémon É isso mesmo? É Eu não tenho um Pokémon bom Mano Sério isso Aí Aí Opa Pera Eu já vi que O Psyche Faz muita coisa nele Pra fazer mesmo Tá Eu vou Eu tenho que ganhar Com o Poblo Vittar Mano Tenho que ganhar Com o meu Tiranitarzinho Aqui, tá ligado Pra quem não sabe Quem é o Poblo Vittar Gente, é porque Liga XZ Que é uma série de Pokémon Que tem aqui no canal O nome do meu Tiranitar Lá na série É Poblo Vittar Tá Eu fico zoando E tal Uh Teve nem chance Ah, velho Não dá, galera Eles tem sorte pra caramba Todas vezes Hyper Beam Não faz nada Não faz nada Nossa Nossa É Esse fez Nossa Morri Tá bom Ah, como é? Tem isso aqui mesmo Com tudinho Ô, louco, mano Você vai ganhar do mim Mano Peraí, peraí Agora o bagulho Ficou sério aqui Dragão vs Dragão Peraí Peraí Ei Eu só tô clicando Eu não sei nem o que fazer Mas tá me matando Mano Eu não sei nem o que Celebi Ô Celebi Volta pra casa aí Na moral Ô, na moral Você vai bater recuo Ah Dorriu Tem mesmo Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Chegou a sua hora De dar Ganhei Já tem É nóis Tamo junto aí Ô, galera Essa é uma aula Sabe assim Como virar um jogo Entendeu? Mano Foi por pouco, véi Foi por pouco, não Eu tinha uma carta na manga Mas eu lembro Era que eu mais upei Entendeu? Eu nem sabia Que ele era tão bom assim Galera, não conheço A nova geração, véi Foi mal Mas, bom, gente Vai ficar o vídeo por aqui Hulkbox Foi pras quartas de final Aí Beleza Esse cara Né É, enfim Eu que o Hulkbox É brasileiro ainda Tá louco Tá Mas, bom, gente Vou ficar com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Mano, deixa seu like Compartilha com todos os seus amigos Confere a playlist dela Da série aí E é nóis, galera Valeu, falou E se inscreve no canal E eu Peraí, peraí Eu quero pular no voz, mano Que eu tô triste, tá ligado Sai, Pokémon Deixa eu me matar Fui 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 Fui